A Delegacia Regional de Polícia Civil de Manhã Sul iniciou a confecção da nova carteira de identidade nacional, o novo documento de identificação que agora está unificado. Nós vamos conversar com o Delegado Regional de Polícia Civil, Dr. Felipe Ornelas, justamente sobre esse novo momento, realmente uma mudança em relação à carteira de identidade a partir de agora. Boa tarde, Carlos Henrique, boa tarde a todos os ouvintes. É com muita satisfação que a gente inaugura esse novo ciclo das novas carteiras de identidade. Minas Gerais se adapta ao padrão nacional de carteira de identidade. Agora nós temos um padrão em que o CPF vai estar na carteira. O CPF, como todos sabem, é nacional, então não teremos mais aquelas numerações próprias de cada estado. Você ia viajar, você tinha que cada estado tinha sua própria numeração, e que inclusive isso dificultava, Carlos Henrique, até as nossas investigações policiais. Cada estado tinha seu próprio sistema com suas próprias identificações. Agora é nacional o cadastro e a Polícia Civil de Manhã Sul tem aí a grande satisfação de estar já fazendo e com um novo espaço para atendimento ao público. Esse espaço, inclusive, ele foi totalmente reformado. Realmente o público vai conhecer um espaço, o cidadão que vai ser atendido aqui na Polícia Civil, muito mais humanizado, podemos dizer assim. É, exatamente, quer dizer, Henrique, é. A gente fica muito satisfeito que a gente conseguiu fazer essa reforma, e é bom que se diga, com a parceria das emendas parlamentares dos vereadores. Vereadores de Manhã Sul, que digitando no projeto, que digitando na população de Manhã Sul. Então a gente reformou e ampliou o atendimento. Nós temos agora três baias de atendimento. Nós temos capacidade triplicada de atendimento. Ao mesmo tempo, nós confeccionamos três carteiras de cidade. Atendemos três pessoas ao mesmo tempo. Um ambiente bem iluminado, fizemos abaixamento de gesso, com iluminação própria, climatizado, com dois ar-condicionados de 16 mil BTU cada, equipamentos todos mais modernos possíveis. As fotos são tiradas na hora. Antigamente tinha que trazer uma foto, tinha esse custo para a pessoa. As fotos são tiradas digitalmente no momento da elaboração da sua carteira de identidade. A carteira de identidade é enviada para a sua casa, pelo correio, em até 15 dias. De 8 a 15 dias, você faz na hora, chega no conforto da sua casa. Então a gente modernizou para melhor atender a população de Manhã Sul e região. Agora, doutor Felipe, é comum, é meio que um hábito antigo, as pessoas virem e amanhecerem na porta da delegacia por conta do serviço de identificação. Não é necessário, né? Exatamente, querido Henrique. A gente pede até, orienta, né? Porque o que acontece? O atendimento é por senha, você vai chegar, vai retirar sua senha, vai ter uma tela, uma televisão também que adquirimos com a numeração em sequência, né? E a gente observa que pela manhã forma-se fila, as pessoas querem ser atendidas. E agora, à tarde, o movimento cai drasticamente, não tem fila. Isso é bom não ter fila à tarde, mas a gente acha que poderia melhor distribuir melhor atendimento se você souber que à tarde está mais vazio do que de manhã, evita a fila. É bom que se diga também, por conta dessa fila, Carlos Henrique, a gente investiu também num telhado novo de pró-potileno, né? E com os banquinhos também, para que as pessoas não precisem ficar em pé na chuva e no sol, como ficava também. Mas é melhor que você venha à tarde, fugindo um pouco dessa oferta e procura, dessa demanda que é muito alta de manhã. Outra informação importante é que essa nova carteira de identidade é gratuita. É muito boa notícia que agora todos nós temos direito a fazer essa carteira de identidade sem curto nenhum. Porque até então, só quem fazia a primeira via que tinha direito à isenção. A segunda via continua os R$ 185,00. Mas quem ainda não possui esse novo modelo tem direito a ter essa primeira de forma gratuita. Com todos nós que ainda não temos essa nova carteira de identidade, que é quase a maioria, porque começamos esse ano, em janeiro, que está começando a fazer a nova identidade, pode vir aqui e fazer a sua nova identidade totalmente gratuita, sem curto nenhum. Doutor Filipe, uma outra consideração importante é que as melhorias, a reforma, tudo que tem sido feito, não se restringiu a esse espaço. A população cidadão vai encontrar outras benfeitorias que foram implantadas. Exatamente, Carlos Henrique, nós temos feito obras de melhorias continuamente aqui na Delegacia de Polícia Civil de Manhã Sul. Essas obras visam o melhor atendimento ao público e o melhor conforto dos próprios policiais, que trabalhando melhor vão entregar o melhor resultado. Nesse sentido, nós fizemos telhados em toda a área da delegacia, da garagem da delegacia. Todas as viaturas estão cobertas, os carros dos policiais, dos clientes que procuram esses atendimentos em delegacia, todos estarão com vagas cobertas. Muito importante a obra. Reformamos todo o auditório da Polícia Civil. O auditório, onde são feitas as reuniões, as palestras, os briefings antes das operações, também são feitas palestras de aconselhamento aos homens agressores de violência doméstica. A gente trocou o gesso, iluminação nova, caixa de som, microfones, iluminação, computadores, todos novos também, para melhor atendimento. Importante também, outra reforma, da própria setor de legislação, onde aplicamos as provas de legislação. Nós aumentamos a capacidade de computadores e também foi feita toda essa reforma de melhor conforto para a população, que vai fazer uma prova de legislação.